E aí E aí E aí E aí E aí E aí Salve Salve galera Olha quem tá chegando aí ó G8 Turismo Luan Olha G8 aí ó Turismo Luan G8 3800 que máquina em Show de bola Olha Aqui peraí peraí Tirou? É rapidinho só Peraí Vai que você vai abrir a parte Foi Tuna do gel E eu querendo ir embora Caralho Ah não Eu tenho que esperar mais um pouco Vai que eu peço Vou pedir pra tirar foto do painel dele depois É depois que as carras vão sair Vou precisar E aí Aí ó Oi boa tarde tudo bem? Beleza? Boa tarde Olha a máquina aí pessoal G8 da Luan 3800 É É É isso aí Só aguardar aí Já faço mais imagem com vocês Beleza? Tamo junto O cara tá saindo lá Fala que tem chicrete Fala 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 O que? O que? Imagina aí A gente vai te levantar ali Vem Caraca E aí E aí A mulher falou assim Nossa ela tá tão famoso assim Foi nem vocês não Que máquina hein O Caio chorando É show de bola É logo uma geração nova hein G8 aqui Assim dentro dos topinhos Tão bem os dedizão Isso É Mas esse daqui ficou top também Ficou bem espaçoso É a primeira empresa É Só tem ele Na empresa Esse G8 Na empresa que eu trabalho só tem esse aqui Caraca Tem 4G só 4? Nossa Não tem nenhum registro dele ainda Mas esse é o primeiro registro Será? Esse aqui já tem Já tem? Já tem na Aparecida Foto lá na Aparecida Então só deve ter Só uma Chega na Aparecida Tira algumas fotos Tem Tem não Só se for lá no final Lá no começo Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Não é? Salve galera Eu vou filmar o novo G8 aí da 3M1 aí ó Aqui no estado de Paquembu Está lá dentro pra vocês Mostrei por fora Agora mostrar aqui dentro Bela máquina aí ó Motorista que deixou Que show hein? Primeiro canal da Zoologia Brasileira Estou fazendo Vídeo do novo G8 Da Turismo Luan Da Turismo Luan Olha que máquina hein? Show de bola hein? Olha que máquina E aqui ó E aqui ó Cabo USB E aqui ó Cabo USB Vai Nossa Aqui ó Abre aí Abre aí Mostra aí O bebedou O bebedou O primeiro Mostra aí o bebedou Pra galera aí Valnei tá aqui O busal do Valnei Opa Refrigerante aí Refrigerante da Nanda Né? Que a excursão aqui ó 46 lugares Ele vai mostrar a inclinação aí pro pessoal Vai testar a última aqui Novo G8 aí É convencional Convencional ele Ele? Isso Mas é bem espaçoso né? Espaços é pouco Olha isso Você que é grande Olha tem esse aqui ó Aí ó Tem apoio de pé Não Isso aqui é mais pra segurar Tem USB também Ah é o cinto O cinto Coloca o cinto aí 3 ponta aqui ó 3 ponta É tá Tá coisa aqui É isso É isso aí Não deixei nada aqui Ó o lixeiro Ó isso A lixeira Ó o USB Entrado USB Mostra aí pra galera aí Entrado USB Aqui o porta copos Porta copos E o banheiro Banheiro mostra Banheiro pra galera aí Masculino e feminino Olha a luz no teto hein Ó Olha que show Bem espaçoso dentro hein Olha lá Olha a lixeira Olha a lixeira E ali mostra lá Senta lá Senta lá Senta lá pra mostrar como é que é espaço Aí ó Não é muito apertado Os negócios Não é bem Bem espaçoso Dá pra pessoa Dá pra pessoa usar o banheiro sossegado né? Olha aqui a janelinha Isso aqui acho que é pra limpar a mão Ó o ar condicionado ó Tem até o ar condicionado E ali cadê o... A água A água ali Aperta ali Dá a descarga Mostra pro pessoal Aqui ó A descarga A descarga Olha aí ó E aqui é o... Botar uma água e o sabonete né? É... É... É o pessoal a gente já conhece Precisa ver esse tiro E aqui É isso aí O bonete tá... Aqui ó Bem bacana hein A píl finale Já li o responsibility aqui Pra porta bagagem aqui É isso aí É mostrar ADHD da Vinite também Vamo Aqui né É convencional Oi É convencional A equinação é convencional? Esse daqui é convencional Quantos quilômetros rodado? Está com 6.300 Vou mandar um salve aí para a galera do canal Já sei louco por ônibus aí Salve aí galera, Alexandre Valeu aí pela moral de estar deixando Filmar o novo no G8 Valeu Tem poucos quilômetros rodado Viagem longa mesmo só fiz duas Só duas? Viagem longa só fiz duas por rio Só por rio Só aqui dentro aqui mesmo É pouco Ai Olha aí ó Olha lá, está com 6.365 Quilômetros rodado É zero É zero Tem na verdade 5 mil só que Só 5 mil Só os outros mil Controle vindo da O sul para a cara Que ele é para a faculdade É de lá De lá Aí já vai contando Aí já vai Aí já vem Olha Áudio, vídeo, tv As marchas Primeira, segunda, terceira Quatro, quinto, sexto e ré Olha Show de bola Tá do USB Tá do USB Isso aí Tirou foto, Valdeir? Isso aí vai para onde depois? Oi? Canal G7 louco por ônibus O que? G7 louco por ônibus G7? Louco por ônibus É, G7 louco por ônibus É, G7 louco por ônibus É, G7 louco por ônibus No YouTube Tá sem internet agora Tá Agora vou pro GC É, G7 louco por ônibus É, G7 louco por ônibus É É isso aí pessoal Dá uma filmada aqui Show de bola, hein Show de bola, hein Desde já mandar um salve a todos Da Luan Turismo Forte abraço O motorista aí Pela oportunidade De ter feito o vídeo aí Trinta e nove Trinta e dois anos De empresa já 1990 A minha idade A empresa aí Com a minha idade Vou até tirar uma foto Do lado desse carro Beleza? Já voltamos aí pessoal Aí pessoal Agora vou mostrar o O motor Pra vocês É que ela é geralmente Arrasa, sério Tira a foto De nada Não Não Vai aí ó Que tirou a foto? Tá daí Tirando Chegou E aí Nossa, esse daqui Já ganhou o nosso É que os outros Dois vêem tudo É, agora Esses nomes aqui É raro Olha a máquina Bela máquina aí Não É que o dedê agora O dedê É que o dedê É que o dedê É isso aí Já voltamos Foi tá Já aproveitou Né Já tinha até esquecido Né então Aí galera O motor Deu uma moral aí Pra gente aí Porque a navegação Por onde Vai ligar aí O motorzão Sente a emoção Ó Ó Ó a mochila Tá aí Não, deixa Tá aí Lindo Porque tá aberto Tá aberto? Caraca Ele não liga não Abaixa ele pra me ligar Depois tem que ligar Ah tá Ah é Abaixa aí Pode ter uma Logo na câmera É, abaixa aí Nossa Tô com a pisada O que é do céu Tá, pode abrir? Acho que agora pode Vê aí Vai já Vê aí Ah, agora foi Tá, vai Tchau Tchau Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí, galera. É isso aí. O banco aí? Não, mas puxando lá depois. Nossa, a semana foi feita. A semana eu carreguei. Cadeirante. Aí, pessoal, vai mostrar, vai mostrar a sensibilidade ali. É isso aí. 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 Luan vai ser... O Valnei vai ser cobalho. Aproveita e tira uma foto também, isso é bom. Não é? É só ele baixar ali, pá. Tira. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vai lá, Manu? Calma aí, deixa eu sair só pra tirar a foto primeiro aí, calma aí, já que tem muita gente que tem curiosidade. Ai, peraí, peraí, tirar a dele todo. Foi, foi, pode ir lá. Vai dar sensibilidade aí, pessoal. É o mesmo, Jessé, de manhã. É o mesmo? É, eu me lembrei pelo perfil, é o mesmo, é o mesmo. É. Aí, pessoal. Corta a copa, não tá do SB. Tá bom? Tá bom. Vai lá, o Valnei, o Valnei vai ser cobaia. Tá bom. Então, calcinha. Não é? Não pode. Tá na praia, eu vou passar assim, assim, e aqui, assim, na praia. Vamos lá. Agora vamos filmar lá. Vamos abrir a porta aqui, tomar a parte de cima. Olha, pode falar para ele descer. Pode descer. Pode? Pode. Descendo. Pode descer. 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 Acho que agora é encaixoto. Olha mais um vindo ali ó. O que tava hoje de manhã ali ó. Aquele outro que tava lá ali. Toda vez que o muço que tava de manhã aqui tão voltando. É que eu fiquei aqui desde a SESC. Então... Desde a SESC. Será que não é o motorista lá que tem canal no YouTube? Da Gandina? Será? Passou direto, não vai descer não. Não, ele desce. Só é que dá a volta. Ele veio por ali. Hoje de manhã. Esse negócio de elevado cadeirante. É obrigatório agora, não é? É. Obrigado. Lê. Deixa isso aí. E o bagageiro? Nossa, vai aí. O bagageiro vai mostrar também. Você caiu o bagageiro. É. É. Olha aí ó. Bagageiro pessoal. O bagageiro tem muita coisa. Mas quando você é só guardar as coisas. É. Só o colchão no motorista. Não é? O pneu reserva. Olha. Colchão. Motorista pra dormir ó. Descansar. O espaço é bom ele. É pra bastante bala. Não é? E esse aqui ó. Bacana. É. Aí diminui. Essa parte aqui é o que? Vai lá. A diesel. A parte do diesel pessoal. Olha aí ó. oi aqui é a caixa d'água é a água do vaso água da torneira limpeza evacuação e a parte do alho aqui né só que tá trancado mas é isso aí pessoal esse é o vídeo do novo g8 aí e agradecer o balneio aí mandar um salve para galera valeu pelo mais um chegão ali ó é isso aí tamo junto valeu vai em costa ele oi 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 oi